Episódio de hoje, mergulhe na costa dos corais. 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 Vocês aproveitam e contam o que aprenderam pra linda. Oxi, bora! Vamos! Eita, doutor Dan, primeiro explica pra eles o que é uma APA. Explico sim, dona Nise. Bem, APA significa Área de Proteção Ambiental. O que é isso, doutor Dan? Uma área de proteção ambiental é um lugar em que a biodiversidade fica bem protegida. Biodiversidade? Vocês são cheios de palavras difíceis. Eu sei o que é isso. Já me explicaram em uma das minhas viagens. São as várias espécies de animais e plantas que existem aqui onde a gente mora. Não é isso, doutor Dan? Muito bem. Para que nós e outros animais possamos ficar protegidos, foi criada essa área especial. E vários humanos vêm pra cá nos estudar, para saber o melhor jeito de nos ajudar a garantir a qualidade de vida deles e também para contribuir com o equilíbrio do ecossistema. Agora você me pegou. Essa palavra eu não conheço. O que é isso, ecossistema? Ora, nós fazemos parte de um ecossistema. Deixa eu explicar. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e seres não vivos que se relacionam e vivem no mesmo lugar. Como o mar em que nós vivemos, olhem a nossa volta. Que seres vivos vivem aqui? Deixa eu ver. Os peixes, as tartarugas, os corais, os pescadores como a linda. Muito bem. Mas existem outros seres vivos além dos animais. Você sabe quem são? As algas e as plantas. Né, dona Nise? Exatamente, Gracia. E os seres não vivos, por exemplo, são a água do mar, o sol, a areia. E esses elementos são importantes para nós também. Agora eu já falei demais. Vamos lá conhecer essa hapa enorme. Vamos, pessoal. Até já, doutor Dan. Na volta te contamos tudo. Então, meninos. A apacosta dos corais, como o doutor Dan disse, é muito grande. Ela vai de Tamandaré, em Pernambuco, até Maceió, em Alagoas. Nossa, é bem grande mesmo. Eu já fiz essa viagem. Demorou uns diazinhos, viu? Que legal, Gracia. Qual foi a coisa mais legal que você viu? Rapaz, já vi muita coisa legal. Acho que o mais legal de todos foi quando eu encontrei um peixe de 3 metros. Ele era gigante. 3 metros? 3 metros? Que enorme! Que peixe é esse? É o peixe mero. À primeira vista, me assustei com o seu tamanho. Mas depois que conversei com ele, percebi que ele é muito legal e tranquilo. Que massa, Gracie! Espero um dia poder encontrá-lo também. Olhe, estamos chegando na praia de Maragogi. É assim que os humanos a chamam. A costa dos corais é cheia de praias lindas, com muitas piscinas naturais, que servem de casa para vários peixinhos, algas e crustáceos. Mãinha, que lindo! Quantos corais coloridos! Doutor Dan iria adorar! Vejam esses cardumes! A costa dos corais é rica em biodiversidade mesmo. Oxi, vocês vão ver o tanto de espécie diferente que tem aqui. Muitos humanos passam por aqui, Dona Nisa. Sem graça, é um lugar turístico, o que é bom para os humanos que moram por aqui e vivem disso. Mas, eles precisam ter consciência que nessas redondezas também vivem vários animais. E é preciso ter cuidado com o lugar em que eles moram. Ainda bem que aqui na APA só é permitida a visita dos humanos em algumas piscinas naturais. É verdade, mãe. Imagina, uma praia dessa lotada de humanos, sem esses peixinhos e corais, acho que não ficaria tão bonito assim. A costa dos corais tem praias muito bonitas, não é mesmo? Mas aqui também tem rios, campos de capim-agulha e manguezais. Nós, peixe-bois, amamos passear nos rios para beber uma água docinha e ainda, no caminho entre o rio e o mar, parar para um lanchinho. Ah, capim-agulha, eu adoro. Só de pensar, a minha boca já fica cheia d'água. Olhem, acabamos de chegar no estuário. Que nome é esse? Estuário? Estuário é o encontro da água salgada do mar com a água doce do rio. Podemos encontrar diversos peixes e moluscos, como o sururu. Aqui também é o berçário de muitos animais. Mãinha, estou adorando o passeio. Mas confesso que estou um pouco cansado. Tudo bem, meu filho. Outro dia voltamos e conhecemos mais sobre o manguezal. Aliás, Linda já deve estar nos esperando. Oi, pessoal. Que bom encontrar com vocês. O que andou aprontando? Mulher. Hoje eu botei esses meninos para passear, viu? Nós conhecemos a Alpa Costa dos Corais. Foi muito divertido. Que massa. O que vocês viram? Nós vimos vários recifes de corais, bem coloridos em Maragogi. Vimos vários peixinhos e muitos outros animais. Eu gostei muito de ver um pouco do estuário. Até vimos um sururu. E eles aprenderam um bocado de palavras novas, não foi? Sério? Me contem mais. Adoro aprender com vocês. Doutor Dan nos ensinou sobre o que é uma APA. Falou sobre biodiversidade, ecossistema. Esse Doutor Dan sabe de tudo mesmo, né? Eu lembro que aprendi tudo isso na escola. Que bom que vocês estão aprendendo também. Grace até nos contou do peixe mero que ele viu aqui na Costa dos Corais. Mas ele mede 3 metros. 3 metros? Nossa, que grandão. Pois é. Eu também me assustei. Imagine um peixe gigante desses na minha frente. Que coragem, viu, Grace? Que passeio legal que vocês fizeram. Eu amo morar na Costa dos Corais. Nós também amamos. Eu e minha mãe fizemos uma música sobre isso. Querem ouvir? Sim! Seja bem-vindo ao Nordeste, que lugar lindo por demais. De Norte a Sul tem seus encantos. Lá de beleza e naturais. E esse coco é cantado pra Pacocha dos Corais. E esse coco é cantado pra Pacocha dos Corais. De Tamandaré, Maceió, área de proteção ambiental. Sendo cuidada e protegida, pra que não haja nenhum mal. E esse coco é cantado pra Pacocha dos Corais. E esse coco é cantado pra Pacocha dos Corais. No episódio de hoje, nós aprendemos o que é uma área de proteção ambiental. E vocês puderam conhecer um pouco mais sobre a que vivemos. Vamos ver se você prestou atenção? Qual é o nome da nossa APA? E você lembra pra que serve uma APA? O nome da nossa APA é Costa dos Corais. E ela serve para proteger toda a biodiversidade da região. E aí, você acertou a resposta? Ah, e se você tem alguma dúvida sobre algo que foi falado hoje, não tem problema. Você pode entrar em contato com a gente e nós te responderemos. Esperamos vocês na próxima semana. Até mais, amiguinhos! E aí, você tem alguma dúvida sobre a biodiversidade da região. E aí, você tem alguma dúvida sobre a biodiversidade da região. E aí, você tem alguma dúvida sobre a biodiversidade da região. E aí, você tem alguma dúvida sobre a biodiversidade da região. E aí, você tem alguma dúvida sobre a biodiversidade da região. E aí, você tem alguma dúvida sobre a biodiversidade da região. Obrigado.